Faço blocos de dinheiro de um jeito fácil Só não fiz mais porque já acabou meu zelar E com matemática eu sou um pouco problemático Vou atrás de você dentro do seu bar É o sabor ao que começa, certo? Na moral, Batalha da Leste Sem maldade Quem quer batalha boa, muito foda, espetacular, cabulosa, cavernosa, cremosa Grita o quê? Glow, 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 glow Zona Leste de São Paulo, o bagulho vai pegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar Zona Leste de SP, o bagulho vai ferver, vai morrer ou vai matar? Vem ver, glow, 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 glow Quanto tempo velho amigo, como cê tá? Parece que eu vejo, mal saudade de apanhar Cê sabe que eu mando aqui a mil Sem querer desenvolver o trauma, tomou duas surras no azio Cê entenderam? Apanhou um dia, apanhou outro dia Hoje eu tô aqui na Leste, vou batizar feguesia Entende? Hoje eu meu parceiro se irrita Agora você sabe, faço mais rimar bonita É o Ariete, um verso improvisado Cabelo despenteado, mas o verso é mais desorganizado Tá entendendo? Eu também não sou gringuei pra falar nada na sessão Mas minha pante hoje tem uma direção Sabe o rap que nós tem conexão Isso daqui é improviso, é o que sai do coração Tá entendendo? Você sabe que eu mando aqui nesse improvisado Vai perder o aquapante no teu intestino delgado Eu era o seu freguês, até perceber o quanto que o seu produto era fraco Enquanto percebi a merda que você era Eu fiquei revoltado e abri meu próprio mercado Então, sem tomar cuidado, no improviso eu faço Então na batalha hoje você vai apanhar Eu tô treinado e eu tô preparado Eu já apanhei, mas hoje o Ariete vai ganhar Então, eu não vou travar Quando eu faço freestyle eu tô pronto pra destravar Eu era o seu freguês, colei com o cabelo na régua Parei de te comprar que eu vi que só mercadoria era uma merda Quando eu não paro, fazendo improvisado eu tô pronto pra atirar Porque cê falou que meu cabelo é desorganizado Dentro da mente desorganizada que rimas boas eu vou organizar Aita porra! Ei, barulho pra um só e com vontade Barulho quem gostou das rimas de Sabuó Da hora, computada Barulho quem gostou das rimas de Ariete Vamos lá, pra um só e com vontade Aquela vontade de máximo, o grito do fundo do esôfago da alma, meu parceiro Barulho quem gostou das rimas de Sabuó Mentemente, mentemente, barulho quem gostou das rimas de Ariete Só no visual, levanta a mão quem gostou das rimas de Sabuó A minha direita, por favor Firmeza, pode abaixar Mãos pra quem gostou das rimas de Ariete A minha esquerda, por favor Sabuó, 1 a 0, certo meu parceiro? Nada tá perdido nessa vida Nada 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 Tem uns jogos ali na Arena Corinthians Que tava 5 a 0, o bagulho virou Já ouvi falar também Tá ligado? É que tá 1 a 0 só, irmão Cê tem oportunidade, certo? Quem que é batalha boa? Grita o quê? E aí E aí E aí E aí Uou Mas um dia eu vou ganhar, nesse dia será hoje Isso tá anotado, porque quando eu tava trancado Eu treinei pra caralho, lembro da derrota E eu lembro de quando eu perdi E eu lembro do meu sonho, que era CMC Hoje eu tô aqui, tô pronto pra matar E mesmo se eu perdi o primeiro round E o segundo recuperar Também não é assim não, improvisado Aqui legal teu cabelo não é bagunçado Mas tá suave meu parceiro, ó que fita desenvolvendo Cê me viu na calçada, Brasil, te batendo Tá entendendo? Olha que fita Me chama de Ronald, cê me viu na calçada E eu te vi no McDonald's Eu falei, qual é a promoção do dia? Tá entendendo? Ele falou, você é freguês, na verdade sou eu Ganhei dois e ganhei três, tá entendendo? Por isso que é diferente, Ariete Sabe que eu te ensino é ser meu rap Aê rapaziada, nem precisa de ouro Eu assumo, só uma salva de palmas Pro meu melhor aluno Ah, que isso, DJ, você não basta já Na moral Aê Pra ele de rima Para ele quem gostou das rimas de Ariete Pesado Para ele quem gostou das rimas de Sabuó Sabuó, dois a zero Para ele pra Ariete, minha tropa Vamos para as semifinais agora, certo? É isso Mas não posso ser preso Então meus manos que andam armados Com essa use Te põe pra dormir Vai te deixar deitar Comprei uma SUV Pra levar mais gostosas no meu carro Só ela com a amiga dela